Como vocês estão? Eu tô bem, Lucas Boa, que tá na maior alegria da vida, né? Então eu vou alegrar o dia de vocês, né? Não sei como vocês estão aí, como que tá... Ah, deve tá ruim, né? Quem tá bom, né? Ninguém tá bom, né? Então eu vou alegrar, vocês vão alegrando, vocês vão me alegrando e eu vou alegrando vocês e assim a vida vai seguindo. Hoje a conversa é... Bouldering. Eu não sei nem pronunciar em inglês, né? Muito menos em português nem tem, né? Deve ser em inglês, né? Bouldering. E eu fiz esse troço aí, mano. Ontem. Em japonês é... Como que é? Buradoringa, né? Buradoringa. É melhor falar em japonês. Você pelo menos pronunciar mais ou menos, né? Buradoringa. Buradoringa. Em inglês é... Não dá, né? Em inglês eu estudei na escola e eu não sei nem verbo to be, nem sei o que é isso, entendeu? Eu sei que é um verbo aí, entendeu? E eu sei as palavras em inglês, né? Tipo... É... Shopping, né? Que a gente usa bastante. Ketchup. Essas palavras assim, né? A pronúncia tá muito errada, né? Word. Word, né? Em japonês eu já... Aquelas enganadinhas, né? Nos caras, né? Mas não sei falar também. Mas português a gente erra bastante, né? Gramática, né? Mas enfim... Vamos conversar sobre Buradoringa, o Buradarindoa, né? E... Foi ontem. Fui lá, né? Daí eu cheguei lá, o japonês explicou. Aí eu fiquei olhando lá as pedrinhas. Falei, mano, eu vou morrer aqui. Eu vou cair lá de cima. Nada. Fui lá devagarzinho. Fui no mais fácil. Primeiro, né? Pra pegar as mães. Aí o japonês foi falando e tal. Porque tem regra, né? Não chega lá, você pode pegar qualquer pedrinha lá e subir. Não é assim, né? Não é bagunçado. Que nem a minha vida. É tudo... Tipo, tem as regrinhas, entendeu? Aí tem as dificuldades, os níveis, né? Mais ou menos explicar assim. Muito louco, mano. Nossa, foi muito louco. É... O Vicente, vou fazer mais, né? Fiquei, acho que... Sete horas lá. Que nem um macaco. Daí tinha... Tem as cores, né? Pra você ir, Juntsman. Você vai fazer o amarelo. O amarelo é o mais fácil. Aí você só pode usar... Colocar a mão e o pé só nas que tem a faixinha amarela, entendeu? Então aí tem uns que é difícil. Porque você tem que pular. Você tem que dar um de Homem-Arem, Espada de Irmã e ir pro outro lado e agarrar nas... É muito louco. E tem várias paredes, né? Sacou? Tem as paredes... Aí... Em cada parede a dificuldade aumenta porque o grau muda, né? Tem a de 100 graus, que é assim. Aí a de 90 é retinha, né? 90 graus, né? Tipo, né? Chão, parede, 90, né? É retinho aqui, né? Eu fiquei na de 90, né? Sou cabação. Aí tinha umas que já... Já vai, ó. Diminuindo o grau aqui, ó. Aí, vixi. Aí você já começa aqui. É muito difícil, né? Esse aí não foi, não. Eu fui nas mais fáceis e aí tem os níveis que você vai ainda, né? Amarela tá o nível. Até o nível marrom e preto, que é os mais obscuros pra você morrer fácil, né? Foi da hora, mano. Aí, beleza. Aí eu fui lá tentar fazer. Eu não conseguia no começo, né? Mas aí você vai se esforçando, aí você vai conseguindo, você vai conseguindo fazer, entendeu? Então é algo que você vai... Na insistência, você vai conseguindo, entendeu? Teve um lá que eu demorei duas horas pra subir, mas consegui subir. E quando você sobe, vixi. Só falta o japonês estourar champanhe pra você, assim. Mano, porque tinha um... Uma galera junto, né? Fazendo com a gente, né? E os japonês lá... Tava ajudando a gente. Aí eu subia e falava, mano, onde coloca o pé? Que eu não tô enxergando as listrinhas. Os caras falavam, ah, coloca aqui, coloca aqui. Aí os caras, é... Gambaré, gambá... Falando pra mim, me esforçava. Vai, vai, se esforça, vai. Fala, Lucas, burro. Aí quando eu consegui, os caras, uh, torcendo. Lá, cheguei, é, cara. Tipo, como se fosse fazer um gol na Copa do Mundo. Os japoneses tava muito firmeza. Eu não sei porque tava firmeza comigo, assim, tal. Mas eles tavam com medo de atacar, assim, uma bomba lá. Entendeu? Porque eu fui lá de barba, né? Abeludo. Os caras falaram, ih, esse aí vai tacar bombinões. Alguma coisa os caras pensaram, né? Provavelmente. Porque eu tava... Os caras estavam muito legais comigo. Não é assim, normalmente, né? Mas talvez era porque era mais jovem também. Tipo, os mags da minha idade. Um pouquinho... É... Mais jovem que eu também, né? Então, aí, mano, foi só alegria. Os caras dando dica. E conversando. Na hora de os caras ir embora, os caras falaram, Falou, 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 mano. Valeu. Tamo aí, tamo junto. E... Os caras tão com medo de mim de atacar a bomba lá. Mas beleza. Foi da hora. Foi. Foi muito louco. Quero de novo. Viciei, mano. Vou comprar até... A botinha pra... Então... Os equipamentos que você precisa pra fazer isso aí. É só a botinha especial lá. Eles alugaram lá pra mim, lá. Entendeu? Não tinha meu número. Ficou tudo apertado. Mas a gente foi assim mesmo. Entendeu? Porque... Quem tá na chuva é pra... Ficar doente. Então... Fiquei doente. Bati o joelho. Machuquei aqui a perna. Aqui. Os braços tudo doendo hoje. Mas a vida segue, né, galera? Foi muito louco. Se você quer fazer um esporte radical e quer ter possibilidades de risco de vida, possibilidades de morrer, faz o Muradaringo, né? Brown Run em inglês, né? Se você quiser em inglês, né? E esse pneu foi muito boa. Japonês top, mano. Tava com medo de mim de ela tacar a bomba lá, certeza. Porque tava muito de gente boa comigo. Muito firmeza, trocando ideia. Ah, faz assim. Ah, nossa, você foi bom, não sei o quê. Aí teve uma que eu peguei assim. Os caras, nice, nice. Aí eu, ah, moleque, agora. Já cheguei lá fazendo barro. Não, tô brincando. Mas é isso aí. Atividade nova do Lucas Purro. Postei uma foto no Instagram. Essa foto aí de capa, né? Vocês viram aí. E tô pensando em... Lá mais vezes. O que eu fui não é da minha cidade. É perto de casa. Eu tenho que pegar trem. Mas é muito rápido. E eu fui lá. E é barato, mano. Pagar merrequinha se você ficar o dia inteiro lá. Nossa, top demais. E tem aqui perto de casa também. Né? Tem perto de casa. Eu vou só andar 20, 20... Andar, sei lá, uns 15 minutos eu chego lá. Tem outro na minha cidade também. Que é maior, grandão. Mas aí eu tenho que pegar busão ou ir de bike, né? A pé acho que não vai rolar. Tem... E tem esses outros em Tóquio também. Uns top em Tóquio que eu também quero ir também. Né? Agora não, né? Mas quem sabe no futuro, né? Então se eu comprei um tenizinho, vai com a sua roupa de fazer esporte físico. Fazer uma malhação ginástica. E você vai lá e você fica feliz. Se você tiver afim, entendeu? E tem nível, né? É claro que tem gente que não vai conseguir subir, né? Mas assim... Tem uns fáceis também que você pode ir fazendo, né? Mas os japoneses lá é macaco. Japones, vu, vu, vu. Você é louco. Os caras... Pareciam que estavam no filme da Marvel. Não é possível. As meninas também... Mano, vu, vu. Eu falei, caramba, o que é isso? Mas aí eu acho que os caras vão sempre lá. Sei lá. Porque não é possível. Os caras voavam lá nas pedrinhas. Muito louco, caramba. Então, no caso, porro, tamo junto. E... Falou!